Olá amigos do Youtube, neste vídeo começamos a visitar os atrativos de Bonito e acordamos cedo para percorrer aproximadamente 34 km do hotel até a Nascente Azul. Desses 34 km, 8 km são de estrada de terra e como podem ver a estrada é boa, principalmente de XRE. Chegamos na recepção da Nascente Azul e já nos juntamos ao primeiro grupo que vai fazer a flutuação no dia. O guia passa diversas informações sobre o local e apresenta algumas árvores da vegetação nativa, como o urucum que conhecemos como colorau. Logo no início da trilha, nos deparamos com esta maravilha da natureza. Olha o calcário que vai caindo na madeira lá, vai virando pedra a madeira, tá vendo? Este local rendeu belas fotos. Hora de vestir as roupas para a flutuação e reparem na organização do local. Depois de uma breve instrução do guia e tirar esta linda foto, tivemos a oportunidade de mergulhar com a ajuda de uma corda até a saída de água da Nascente. Dá para sentir a força da água saindo. Aqui eu e a Ivone iniciando a flutuação. Vamos curtir um pouco a flutuação na nascente azul. É muito lindo, é como se você literalmente estivesse dentro de um aquário cheio de peixes. O peixe que predomina nos rios de bonito são as piraputangas, por isso os peixes na praça da cidade são piraputangas e não dourados. Olhem quantas piraputangas! E a Ivone, mesmo não sabendo nadar, não decepciona. Merece um beijo nesse paraíso. Após a flutuação, almoçamos no local para poder aproveitar a estrutura do balneário nascente azul. Vamos sobrevoar o balneário para ter uma visão panorâmica. nadar um pouco. A Ivone radical passando a ponte dos troncos bambus. Brincar um pouco na cascatinha artificial, mas principalmente poder agradecer. Obrigado, senhor. No próximo vídeo, a aventura em bonito continua. Obrigado. Obrigado.